Boca de animais que provavelmente vai te deixar aterrorizado Pinguins! É, isso aqui não são dentes Mas eu li que a boca do pinguim é desse jeito Por eles engolirem o peixe inteiro Quando o peixe passa por isso Ele acaba morrendo E ele não consegue nadar de volta Ao caminho do esôfago do pinguim Então é por isso que eles têm essa boca tão linda